Me envite para um parque, por favor Vem no F1 Vem no F1 Me diga se Tate é desmonte Me diga se Tate é desmonte Vogue no F1 Vogue no F1 Tate é desmonte aqui Veja o F1 Veja o F1 Vogue no F1 Vogue no F1 Veja o 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 F1 yo rej민 eles nos nacionsem! olham a 0,m 7o5 olham os maiores Ele é estabilizado olham os maiores olham os maiores populerão amor de 3 1 1 vem nós vem nós eu preciso Rex da COVID ins massípticos ins karş Eu vou morrer! Pox, pox, pox Pox, pox Pox, pox Pox, pox Pox, pox Eu estou morto Just leave Just leave Eu não sei Nós tivemos como um nó O Blackhore é de uma terra pessoal, cuidado Just leave só não vai embora ai pessoal, não vai para o S.O.O para a minha parte ai, 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 ai ai, 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 ai ai, 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 ai ai, ai, ai eu sei, mano ai, 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 ai não se vê não se vê vou ficar com o S.O.O vc vier na parte vc 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 Pegue espaço, pegue espaço. Os demônios, 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 demônios. Devam, 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 devam. Devam, 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 devam. Em 5, 4, 3, 2, 1. Um gol, um gol, um gol, um gol. Oh, Deus. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado Soko, cuidado Soko. Você soko 7, 3. Pegue ele, pegue ele. Não pode ser na manga do Soko, low. Corta o Soko, złoto. Acabem a posição. BÁNESAT NA GEM高na. Recalca Segment. Red ping Red ping Red ping BÁNESAT NA GEM 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 BÁNES conversation. Sprinte, gota aí. Chaita AWES, gota sidebust, gota sidebust, gota sidebust. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau!